Meu nome é Beatriz, eu sou acadêmica do curso de Geografia Bachelado da turma 2019 da UNIFAP. Eu sou bolsista ProBIC e o meu orientador é o professor Alexandre Francisco Camargo. Nós temos como tema a Geografia Psicológica. A Geografia Psicológica é uma área de conhecimento que está presente desde o período da Antiguidade. Entretanto, somente agora que ela vem ganhando cada vez mais espaço. Logo no início, os campos eram bastante restritos às investigações para que eles pudessem ter uma melhor compreensão dos povos e comunidades e das questões morais. Entretanto, a Geografia Psicologia são campos independentes e fixos no âmbito acadêmico. Porém, o diálogo, as experiências e o estudo que ambas possuem vêm de longos anos. E a Geografia Psicológica pode estar em nosso espaço vivido. O que é espaço vivido? Nada mais é do que as relações humanas, onde criamos os laços afetivos, emocionais, sociais, onde surgem os significados. O nosso objetivo foi buscar a aplicação dos estudos da Geografia Psicológica na resolução e potencialização da dinâmica sócio-espacial, destacando o desenvolvimento sócio-ambiental, a educação e qualidade de vida e entendendo as suas histórias e métodos. Nós também tivemos o objetivo de mostrar como a Geografia Psicológica pode ser diversa. Nós decidimos que a metodologia adotada para que nós pudéssemos desenvolver o presente trabalho seriam leituras bibliográficas de artigos e textos que tinham como objetivo a Geografia ou a Psicologia. A nossa ideia era encontrar, buscar temáticas que dialogassem, tanto com a Geografia quanto com a Psicologia. George Hardy foi um professor de História e Geografia e um dos autores que muito falou sobre a Geografia Psicológica. O Hardy vai apresentar um método de trabalho que permitia concluir fatos da Psicologia coletiva, pela qual ele acreditava ser muito necessário. Deste modo, a Geografia é colocada a serviço da Psicologia. O principal tema da pesquisa de George Hardy é a descrição dos hábitos, no qual o pesquisador vai levar em consideração os hábitos corporais, movimento do corpo, gesto, modo de se vestir, olhar e falar, os hábitos materiais, alimentação, transporte, vestimento, habitação, higiene e trabalho, os hábitos sociais, estado, família, vida social, os hábitos morais, religiosidade, vida moral e os hábitos psíquicos. Linguagem, hábitos intelectuais, afetivos. Vai tratar de um inventário da diversidade, um estudo da distribuição geográfica da diversidade psicológica. O Hardy vai também desenvolver uma noção de paisagem psicológica, na qual os hábitos vão ser descritos se materializando no espaço físico, em um tipo de habitat. Essa paisagem vai ser percebida de múltiplas maneiras, pela visão, olfato e audição. Então, é por meio da pesquisa de campo e dos métodos iconográficos, mapa, desenho, fotografia e cinema, que aquela paisagem pode ser percebida. Para o George Hardy, a geografia psicológica deve apoiar suas pesquisas em estudos comparativos. O geógrafo Maximilian Sorri vai propor examinar as correlações entre o meio natural e social e as funções mentais do indivíduo e do grupo no livro A Adaptação ao Meio Climático e Biossocial e Geografia Psicológica. Sobre o meio social, o Sorri vai fazer uma referência aos elos de ação e reação, que vão unir os modos de vida e as representações coletivas. E no meio natural, ele vai procurar identificar os mecanismos psicológicos segundo os quais os homens se adaptam a ele. O Éric Dardel, ele também foi um geógrafo francês que lançou as bases da geografia humanista, que é uma corrente que ela vai pesquisar as experiências das pessoas e grupos em relação ao espaço com a finalidade de entender os seus valores e seus comportamentos. Em seu livro O Homem e a Terra, onde ele abordou o espaço com as influências psicológicas e também filosóficas. E para finalizar, nós vamos ter o geógrafo brasileiro Milton Santos, que em seu livro A Natureza do Espaço, Técnicas de Tempo, Razão e Emoção, vai deixar claro que é necessário pensar o conceito de espaço do ponto de vista dos psicólogos ambientais. O Santos, ele vai apresentar dois conceitos importantes para trabalhar com os processos psicogeográficos, a tecnoesfera e a psicosfera. A tecnoesfera é o meio técnico, científico e informacional que requalifica os espaços para atender os interesses hegemônicos. E a psicosfera é o reino das ideias, crenças, paixões e o lugar da produção do sentido. Concluindo que o projeto foi finalizado com sucesso, em um ano de pesquisa eu pude aprender muito sobre a área da geografia psicológica. Ela me possibilitou trabalhar e abordar diversos assuntos, mas principalmente fez eu abrir minha mente para essa nova temática e perceber que a geografia, ela pode trabalhar com diferentes campos, incluindo a psicologia. A geografia nos mostrou nos últimos anos que, diante das novas propostas, se foi necessário investigar o conhecimento das relações interdisciplinares, compreendendo fronteiras e suas capacidades. E eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Alexandre Francisco Camargo, por ter me apresentado em Geografia Psicológica e por ter me convidado para ser sua orientada.